A palavra do Senhor, lá em Salmo 133, vai nos dizer, ó bom e consórbio, escudo irmão, viva em união. A palavra do Senhor também vai nos declarar que nós somos um membro do corpo de Jesus. Como assim, todos temos a tarefa para executar no corpo, porque se faltar uma perna, a outra vai ficar mais complicada de locomover. Mas parecemos que estamos surdos, parecemos que não demos ouvidos, parecemos que não escutamos atentamente, parecemos que perdemos a atenção, porque as pessoas acham que é melhor do que a outra, acham que louva melhor do que a outra, acha que prega melhor do que a outra e joga outra pessoa para esse canteio. Isso não pode acontecer. Temos que mudar essa realidade, saber que todos somos iguais, não há ninguém maior, ninguém menor, porque eu creio que o Senhor usa conforme Ele quer, conforme Ele faz. Por acaso, Deus faz a acepção de pessoas? Eu acho que não. E por que hoje em dia queremos jogar as pessoas na rua porque elas não têm dinheiro? Porque elas não têm carro bom? Porque elas não têm uma casa boa? Ei, o Senhor veio para aqueles que são doentes, cativos, aqueles que não têm nada para oferecer. E por que hoje em dia as pessoas olham pelos bens materiais, olham pelo que a pessoa tem? Isso é uma falta de sabedoria extremenza. Devemos a cada dia adquirir a sabedoria para que Deus venha operar. Porque ainda aquele que for um filho de Deus para fora, porque vai arcar com as consequências, porque Deus fez um homem com a imagem e semelhança. Porque nós temos a aparência de Deus, e temos que usar a dignidade, a longabilidade, e tudo quanto Deus tem. Só nós lembrar dos frutos do Espírito. porque nós estamos esquecendo de olhar para a palavra, porque a palavra é muito detalhista. Ela tem muitos detalhes. E não devemos ficar sem união. Devemos estar unidos porque é mais difícil você quebrar uma corda amarrada com duas cordas. Hoje em dia as pessoas estão querendo somente usar uma corda e facilmente quebrar. facilmente cortará. Mas o Senhor propõe para nós nesta noite de dia, para nós a cada dia estar unidos, estar a cada dia com o corpo inteiro. Como é que eu posso me locomover sendo que eu não estou sendo a perna, sendo que falta alguém? Eu te digo mais uma vez que todos somos membros do corpo de Jesus. Por acaso alguém é maior do que alguém? Por acaso alguém é melhor do que alguém? Eu creio que não. Porque cada um é usado conforme o querer do Senhor. Só veja Jeremias quando ele desce na casoleira e Deus faz a obra na rodas. E quebrou. E fez conforme ele queria. E assim a casa de Israel não tem ninguém menor, ninguém maior. Todos somos iguais. E temos que admitir isso. Para que Deus venha a cada dia agir com a dignidade, com a longabilidade, com a misericórdia, que as causas que não temos consumido. E mais uma vez, a união faz a força. E temos que usar com poder e autoridade a nossa voz que vai estremecer o inferno e vai abrir as cadeias e quebrar os guilhões no nome de Jesus.